e aí pouco fone nome de viado caralho quer dizer que o cara foi viado ele tem um pouco fone sabia não eu vou até amor e já para ver se não tem uma assim para ver se meu nome é pouco jeffes e aí pouco vindo pouco fone imagina que estava de mim que dá para o pessoal do nome é zoado e aí é só formar parceiro o cad já indo para o outro lado aí e vai encher e aí o banco dividir experiência com maluco na velha me ajudou mais de vida experiência e aí e foi ser demais e aí e o ruim do moradia é que ele usa mana ué usa mana o cara mas eu nunca senti uma muita falta de mana no murad não é e aí e aí e aí o nossa que a saúde não não que nem vai não deu tempo nem de comemorar ver a última chegou na hora certa mas o que nem também chegou na hora errada né O inimigo double kill. Classe do meu de não ter ido lá direto. Eu sei que eu queria vir aqui no maluco. Não é não, Scud. Não é não, Scud. Uma espada de tempo. Destorpe-me. Você é uma espada de não morrer aqui. Eu vou muito perder meu tempo, parceiro. Aquele... Aquela bot lá já é dele. Não vai dar tempo de eu voltar, não. Opa, puxei pro lado da reta sem querer. Vou levar essa torre aqui rápido, velho. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Okay, vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Uma torre perde a outra, velho. É foda isso, velho. Só um filho que pensa que o espaço e o tempo são diferentes. Um aluno foi derrotado. Você vai. Nossa senhora. Tive que voltar, galera. Sofri muito dano ali. Um inimigo foi derrotado. Um aluno foi derrotado. E quem não é? Nossa senhora. Olha o life do maluco. Boa, Leicester. Ah, perdeu a outra torre lá, velho. Vamos lá, né? Vai der duas torres. Quebra minha perna, tá ligado? Meu Mourad fica sem campo de... De jungle. Fica fraco. Beleza farmar não, parceiro. Pode abandonar aí, velho, a parada. Meu Deus, limpa essas lanes, pelo amor de já. Ô, molesta. Eu tô ficando mais limpando as lanes do que na jungle. O jogo assim é uma merda, tá ligado? Só o jungle limpa as lanes. Exatamente quem não precisa limpar as lanes. Sem dúvida, meu parceiro. Claro que eu vou levar essa porra. Ele tá descendo ali, mas ele vinha aqui na minha mão. Achou que eu tava brincando? Nossa, não deu, velho. Fecharam bonito ali. Peraí, tem dois caras correndo com life, né? Tem dois caras largando o Grak com life. Depois que voltou, foi tarde demais. Por que esse Alexita aí no base, velho? Não. Não dá, não dá, não dá. O dedo ficou em casa aí desse Alexita, velho. Na moral. Você tá louco, velho. Alexita é onde? Correram e deixaram o Grak, velho. Grak segurando os malucos. Vou tomar aquela tropa, velho. Se eu chegar lá a tempo, eu levo aquela torre, velho. Droga, 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 droga. Não, não dá, não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. O jogo era pra ter sido vitória a tempos. Vamos lá, trita. Boa, 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 boa. A gente recuperou a life. Oxê, esse cara é o Tony King, velho. O botão não funcionou, velho. O botão não funcionou. Eu sabia que tinha alguém ali naquele mato Tá me achando com cara de menino, ué? Tá me achando com cara de menino, ué? Oxe, tá me achando com cara de menino, meu parceiro Que merda, hein, cara? O boneco andou lá pra frente sozinho, ué Tá me achando com cara de menino, rapaz A gente me respeita, rapaz Respeita a mamurade primeiramente Vitória, parceiro Jogou fino, valeu, Lucas Monchi Tamo junto, meu querido Será que eu fui MVP? Tomara pra eu ganhar uma estrelinha extra aí Porque tá osso, né, meu parceiro? Tá difícil, tá difícil Cadê? Não mostra nada Porra, não fui não, galera Só tem essa carta aqui de vitória E não fui MVP não, da vitória Acho que foi em segundo lugar, cara Tauana foi o MVP do jogo Deixa eu ver por que ela foi o MVP É porque assim É, realmente Realmente, realmente Eu participei mais Só que eu morri uma a mais, tá ligado? É isso aí Perdi o MVP por causa de uma morte Vamos ver Tá, a gente participação A minha foi maior Dano causado Ih, tá caralho Pô 0 ponto Cara, 0.4 Que eu perdi o MVP, velho Que esse dano causado também contou muito E minha morte também Cara, e ela teve maior Ela tancou mais Ela tancou um pouquinho a mais ali Então acabou levando MVP Vitória O que importa é a vitória O que importa é a vitória É, o que importa é a vitória É, o que importa é a vitória É, o que importa é a vitória